Olha só, foi publicada a lei que institui o programa Cuidar Menina Mulher na Rede Municipal de Educação. A aprovação dos parlamentares ocorreu em segunda discussão no dia 21 de março. Segundo a determinação assinada pela vereadora Verônica Costa, adolescentes de famílias com poucos recursos financeiros devem receber kits com materiais necessários para a higiene e informativos sobre a saúde da mulher. O trabalho deve ser feito em conjunto pelas Secretarias de Saúde e Educação. Cabe à equipe responsável por cada unidade de ensino cadastrar as jovens para o recebimento destes itens de cuidado pessoal. A lei foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira.